Fala, fala amigos! Aqui que fala o Eric do canal Jogo Detonado! Hoje eu vos trago quatro tutoriais de conquista do jogo de estratégia em tempo real chamado StarCraft II Wings of Liberty Asas da Liberdade As conquistas que concluiremos na missão Refúgio, que dividirei em três partes A primeira parte é sobre as conquistas Refúgio Complete todos os objetivos da missão e a conquista Não Passarás Salve três postos avançados em dificuldade normal A segunda parte é sobre a conquista Meu Precioso Salve dois postos avançados colonos em dificuldade difícil A terceira parte é sobre a conquista do pacote de décimo aniversário chamado Acabe com Todos Eles Mate 50 unidades inimigas com Vikings na dificuldade normal Lembrando que editei esse vídeo para que fique dinâmico para você poder assistir Então bora pro jogo! Segue a lecione o planeta Abrigos na dificuldade normal e siga com as instruções Meu povo estabeleceu uma nova colônia no planeta Abrigos Está vindo bem, mas agora a colônia está sem contato Não respondem em nenhuma frequência Precisamos ir até Abrigos e ver o que está acontecendo Pode ser que tenham sido expostos ao vírus Zerg em Mayhof e ainda por cima estão na margem do espaço Protoss Jim, estou preocupada, imaginando o pior Estamos quase chegando em Abrigos, mas ainda não houve contato de... Senhor, há uma frota Protoss em órbita Eles estão provocando falhas na comunicação com a superfície E parece que estão energizando as armas Jim, você precisa fazer alguma coisa Nayat, abra um canal para os Protoss Vamos ver se eles estão se sentindo diplomáticos Entaro Tassadar, James Raymond Sou o Executor Selentes Sua bravura e serviços prestados em Ior são reconhecidos por nós Entaro Tassadar, Selentes Escuta, com todo respeito A sua frota precisa recuar A população em Abrigos não é uma ameaça para vocês Nossos observadores detectaram esmórdios de romeias Erg infestando os colonos Eles devem ser publicados Se deseja assumir esta missão Nós permitiremos Jim, alguns do meu povo podem estar infestados Mas você não pode deixar que os Protoss Simplesmente matem todos eles Se você dificultar a aproximação dos Protoss Eu sei que vou achar uma cura A única cura para a infestação de Zergar É a purificação por povo Você sabe que essa é a verdade, James Raymond Eu posso curá-los, Jim Acredite em mim Se resistir a nós Nos encontraremos em um orgulhoso combate A escolha é sua, James Raymond Aguardamos sua resposta Escolhe a opção da esquerda Proteger a colônia Alice E os refugiados terranos contra os Protoss Os Protoss ficarão irados Mas a Dra. Hanson terá mais tempo para buscar uma cura Não importa se ela descobrir ou não uma cura Pois os esforços da Dra. Hanson Resultarão em novos avanços da pesquisa Zerg Recompensas da missão Mais três pesquisas Zerg Eu não vou ficar parado enquanto você extermina toda a colônia, Selenes Não enquanto ainda houver uma chance de salvá-los Será uma honra encontrá-lo no campo de batalha Sua reputação como comandante é notável Eu tenho certeza de que fará junto a essa reputação Obrigada, Jim Muito obrigada Seja o que estiver acontecendo em abrigos Meu povo não merece o extermínio Vamos fazer isso dar certo Eu vou encontrar a cura Jim, os Protoss já estão próximos da colônia Meu povo não tem a mínima chance Vamos ter que deter esse purificador antes que ele extermine tudo Evacue todos para a base principal, Ariel Se o purificador chegar lá, a gente já era Pelo menos sabemos que eles são metódicos Eles vão parar para queimar todos os assentamentos no caminho Você sabe mesmo arrumar uma encrenca, cowboy Eu tenho uma coisa que vai te ajudar Eu cobrei uns favores e consegui diagramas de vikings para a gente Lembre-se, eles podem se transformar de jato em andarilho de combate E vice-versa, engenharia refinada Jim, o purificador está sugando energia de várias Nexus Protoss Os escudos estão totalmente impenetráveis Como será possível deter uma coisa como essa? Fácil, derrubamos primeiro os Nexus Depois derrubamos o purificador Não se preocupe, Ariel Nós vamos detê-los Essa missão teremos que ganhar terreno enfrentando os Protoss destruindo as bases Nexus Destruindo três Nexus, nós conseguiremos desativar os escudos da nave-mãe O inconveniente é que a nave-mãe sempre transdobrará unidades Protoss aéreas para atacar forças avançadas Agora sobre a conquista base-refúgio Teremos que completar os objetivos bônus Que é completar a missão bônus De perder cada frota de terror De destruir as naves com o refugiado Essa passou perto Valeu Os colonos conseguiram evacuar aquele assentamento A primeira fica logo à esquerda Baixo Da nossa base A segunda fica no centro do mapa A terceira fica logo À esquerda Da nossa base Lembrando que completarei junto com a conquista Não passarás Precisamos destruir a nave-mãe Antes que destrua a base avançada do meio Fique tranquilo Pois a nave-mãe só atira quando seu medidor cinza chega a zero Por isso, dará tempo Os Protoss estão recuando Você conseguiu Você é artigoso com as histórias Espero que sua fênis e os colonos Sejam justificando Conseguimos As duas conquistas E terminamos a fase Agora A próxima conquista Meu precioso Basta reprisar essa fase No difícil Porém Destruindo a nave-mãe Antes que destrua a base avançada da esquerda Por fim Faremos essa missão Mais uma vez Só que agora Na dificuldade normal Com essa conquista Acabe com todos eles Precisamos focar nossos ataques com vikings A preferência de A preferência de hit kills com os vikings Conseguindo eliminar 50 unidades inimigos Nós conseguimos completar a conquista Espero que todos vocês tenham curtido Não esqueçam de curtir esse vídeo E se inscreverem no canal Deixem aqui comentários com suas dúvidas Ou sugestões Se quiserem recomendar um tutorial de conquistas Ou detonados Deixem aqui nos comentários Isso fará com que eu e o YouTube Entendam que vocês querem mais Desse tipo de vídeo Na sua tela principal Além de ajudar Com o meu trabalho Caso vocês queiram ajudar mais Financiando o projeto de documentação Jogo Detonado Segue o link para a doação Na descrição desse vídeo Enquanto o botão de membros OU VALEO Não são ativados Caso você venha do futuro Ficaria honrado Se vocês fizessem parte da família Jogo Detonado Assim você ajudará a manter Meu trabalho independente Na plataforma Não esqueçam de visitar Minhas redes sociais Que aparecem aqui Na minha tela Para conversarmos E interagirmos mais Além também de poder receber Vídeos através delas Ou avisos exclusivos Obrigado por sua audiência Falou e fui Fiquem com a história Do final da missão Então agora é a despedida Doutora Eu sei que tem uma limpeza Boa a ser feita por lá Nós vamos dar um jeito Só espero que vocês Não se metam em encrenca Os Protós Devem estar furiosos Bem a minha história Com os Protós É antiga Eu os ajudei algumas vezes E acho que eles vão me dar Uma colher de chá Você sabe que Você pode ficar por aqui Ficar tranquilo Começar de novo Caras como eu Não tenho uma segunda chance Querida A gente tem que acabar O que começou Você é um bom homem Jim Raynor Não sou tão bom assim BED Decentraliza Can't contain E aí